Música Aquela noite no bar que brilhava Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música do musical JM, Música Bonita Não consegui suportar a despedida Esta música lá no passado era gravada em ritmo Um ritmo lento E hoje é gravada em um ritmo De forró Um ritmo bem animado Ela era meio triste naquele estilo antigo Era uma música muito bonita, mas meio triste E hoje eles trouxeram ela em uma versão Bem legal e bem animada Então vamos a videoaula de hoje Esta música é feita aqui no tom de sol maior Ela começa aqui Vou tocar ela bem lentinho aqui Para ser mais fácil de espiral Música 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 Aí vem para cá Terço Música Aqui na verdade tem um vocalzinho Nessa parte Mas eu fiz essa passagem Porque é o que o vocal faz Aí depois continua Música 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 E aí Volta para esse sonho novo Música 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 Dessa forma aí Bem tranquilo Bem fácil Solado Só tem que ser meio rapidinho Na hora de trocar Faz essas trocas aqui Mas dá para fazer bem Devagarinho Dá para fazer Tranquilo E a mão esquerda então Aqui né Sol E Ré E Dó também vai pegar Então a primeira parte Começa Música 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 Voltou para o Sol Música Música Pro Dó Ré E Sol Bem tranquilo Ok O ritmo é Forró né O ritmo Daquela música Nada Mudou Da música Eu Duvido É tudo o mesmo Ritmo né Bem legal Esse ritmo É que estão gravando Bastante hoje Ok Então esta é a videoaula De hoje Música 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 Música